E aí, Bovino? E aquela minha grana? Para, Largato! Já paguei faz tempo! Não me lembro, mas lembro que você era o mais zoado na escola. E aquela vez que eu joguei você na piscina, na festa da turma. E agora, vai fazer o que, Bovino? Pra que esse bullying? Nem sei. Cuidado, Largato! Ah? Não. 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 Não.